Alô amigos e fãs de rodeio de todo o Brasil, olha nós aqui de novo, hein? Dessa vez, vamos pra Nova Granada ver um trecho de uma entrevista que eu fiz com o cedenheiro do Paulo Emílio dos anos 90. Um dos maiores conhecedores de touros de polo do Brasil, meu companheiro Rolete. Muita gente conhece o homem era temido no ceden, hein? Vamos falar com o Rolete. E vamos conhecer um pouco mais sobre a história do touro bandido. Logo quando ele chegou na mão do Paulo Emílio, o Rolete estava lá pra puxar a correia do trem. Beleza, rapaziada? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like aí pra ajudar que é o nosso pagamento vital, beleza? Clica no sininho, ativa o sininho pra ser notificado a cada publicação da gente, beleza, rapaziada? Então, estando dito isso, vamos ver um trecho da entrevista que a gente fez com o Rolete lá na cidade de Nova Granada. Roda a dinheiro! Roda a dinheiro! Olá, meus amigos! Tudo certo? Estou aqui do lado de um boiadeiro falado e respeitado no Rodeio, setenheiro, fruto dos brutos, grande competidor e setenheiro daqui da cidade de Nova Granada. Meu parceiro Rolete e o Paulinho Colorado, lá do Colorado, no Paraná. É um prazerzão estar com vocês aqui nessa confraternização. reuniu só a nata do Rodeio. Não sei como é que pode conseguir reunir só a nata desse jeito. Tá todo mundo aí, Vilmar, Paulinho Colorado, tá todo mundo aí dentro desse dia. Confraternização nele ali, Járcio Lopes, formigão ouvi, tá aí? Tá, eu não vi que eu ouvi, formigão ouvi. De grana, meio quilos, sabaranos, capazes, de roda. Né, senhor, meu pai, meu pai, mano. E esse estupro, ó, só tava errada mesmo. O Rodeio foi um dos setenheiros mais respeitados que a gente conheceu na nossa época e temido. Pensa num ano que nós tínhamos medo dele. Quando falava, a boeira do Paulo Emílio vai estar lá, mas assombrava. E aqui tá um dos setenheiros responsáveis pelo pulo dos bois. Tá certo que o boi também tem que ter o seu apetidão pra pulo, né? Mas tá aí o homem que sabia fazer o treino na Correia. Ô, Lete, cedo o tempo do... Pra mim tem uma noção pra onde a gente começar. Vamos falar de que época, que época, né? Vamos começar do Himalaia pra cima. Um pouco mais. Um pouco mais? É, porque... O quanto? Não, um pouco mais. Então, porque na época o Douglas trabalhava com a boiada de cima e eu trabalhava com a boiada de baixo. Sim. Aí o Douglas saiu, aí eu subi pra de cima. Entendeu? Em 97. Então sempre teve duas boiadas, né? Sempre teve duas boiadas. As duas eram cabeceiras? Aliás, três, né? Mas aí eu e Douglas era o primeiro e o segundo. As duas eram cabeceiras, mas tinha uma que destacava mais, que ia nos rodeio mais de nome. Não existe. E às vezes misturava as duas pra fazer um rodeio igual pro morado. Em 98... Ele levava os boiados de final meu e os boiados de final desse. Sei, ah, mas rodeio igual grande, né? É. Em 97, vamos ver, eu peguei essa época aí de 97, era a época invasor, invasor Bruce Lee, se não me engano, palavra... E é, CFT, Valor Bruce Lee, tinha o... 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 Delegado. Tinha... Silverado tava chegando? Ah, o... Silverado tava fomeçando. Black Jack, a pôr, não me lembrava. Batman? Batman. Batman quebrou a perna, que tava com o inglês lá, e em seis meses quebrou a perna, só foi lá, foi inteiro. E em seis meses quebrou a perna comigo, ele perde de São João em duas pontes. E em uma cidade quebrou a perna, eu não lembro o nome, Sid. Nossa, tão bom, fatalidade do nada. Ó, tá em bode. Black Jack, Batman, a perna, eu vou lembrar, Colibri, Neon Branco, Maragato. Neon? É, mano aí. É, tinha outro lá, um nome, Cangaceiro, se não me engano, é... Juazeiro. Juazeiro, girão, um jorocão da Chifa Aberta. Nego Maluco. Né, essa era a Cangaceiro, né? A Cangaceiro. Segui a Cangaceiro, pra mim, é um apelado, pra não, é o Emílio. Bolete, um dos bois mais conhecidos do Paulo Emílio. Um dos mais conhecidos, né? Se a gente for falar, tem muita, né? Mas, é... Você conta a história do Dinamite. Eu, Guilherme, a Níste foi o seguinte, nós fomos fazer um rodeio, o Paulo Emílio tinha que levar os bois, e até não tinha a Cangaceiro. Era a troca de favores, antes de tropeiro. Aí, eu vi o boi pular. Aliás, não deu pra ver o boi pular. Ó, eu liguei pra ele, pulei no chão, falei, você vende o boi, menino? Ele falou, velho, o boi é nosso. Não combinamos o preço, falei, o boi é nosso, tá comprado o boi. Aí, liguei, falei, de madrugada, era, de madrugada, ó. Falei, só que você põe o boi pular amanhã. Ele falou, ó, logo. Aí, eu peguei, liguei pra ele, de madrugada, falei assim, ó, você vem aqui amanhã, o cara vai colocar um boi, pra você ver. Ele falou, ó, que lá é que eu agi. Eu peguei que eu agi lá. É, aí ele falou assim, pra mim, deu boi. Vinha um boi, falei assim, se eu fosse você, eu vinha. É espetáculo. O boi tá comprado. Não importa o preço. Na hora que ele viu, o baú não deu também pra ver o boi pular de novo, infelizmente. Porque foi muito rápido. Aí, o cara pediu seis, ele, é meu. Aí, ó, oito, é meu. Aí, enfim, fechou por dez. Aí, ele falou assim, ah, só que eu tenho que levar o boi, porque meu pai quer ver o boi lá e tal, e vocês buscam amanhã. Ele falou, não tem problema. Aí, foi o Paulo, no lado dele dela, com a carreta, um lugar difícil de buscar, o boi no mundo, o Paris. Só conseguiu ele trazer. Então, foi uma compra que pulou muito tempo. Tipo assim, carregou, não vou dizer que carregou o nome da boi, porque a boi era muito respeitada, mas ajudou, né? Sim. É um boi que pulou demais, deu grandes campeões aí, né? Muito rápido. Inclusive, deu um campeão em Rio Preto, no Cautribus. Era muito rápido o boi. Foi uma compra excelente que ele fez. Foi bastante pulado, eu lembro dele. E o bandido? O bandido é uma história meio que longa, né? Porque eu estava na aldeia de Rio Verde. História longa é mais gostosa, porque aí o povo saboria melhor. Pode contar que nós tem todo tempo do mundo. Eu estava na aldeia do Rio Verde. Chegou o Negão da Terra Boa. Mano, é igual o Amir. Como é que chegou lá? Sim. Amir, né? Amir, gostou. E chegou lá e falou assim, ó, tem um boi que serve para vocês aí, né? E no caso, a boiada ia para o lado do mesmo lado dessa boiada do cara lá. Ele já chamava o bandido. Sim. E o Adriano Moraes ia montar nele. Sim. Aí, o Adriano quase que parou nele. E aí, eu peguei e falei para o cara, eu falei, você não é do boi grande? É, porque falaram muito bem do seu boi e tal. Falei, e o preço? Eu falei, ah, não, vamos ver para o lado primeiro. Falei, ah, fala o preço. Ele falou, 25 mil naquela época. O Amir pagava em torno de 8 a 10. E o acelerador de dinamica, isso foi 8 a 10. Boi de final. E ele pediu 25. Aí, o Adriano quase que parou no boi. E aí, eu falei para ele, no outro dia que tinha que passar o relatório da boiada, como pulou, como não pulou. O outro dia de manhã cedo, falei, ó, selecionou um boi para nós, assim, assim. O Adriano quase parou nele, deu uns 7 segundos. Falei, ah, não, aí pediu 25 mil. Falei, ah, então o boi não é firme. Falei, não, não sei, né? Vamos ver. Aí, no outro dia, colocou esse boi de novo. Paulo Krimber montou no boi. E ele saiu duro, Paulo Fimber. Ah, não deu o leite. Falei para ele, ele ator de novo, da boiada nossa e do boi. Ele falou, ah, não, mas se ele... E só isso, no primeiro dia, não é boi sim, não é boi de pagar 25 mil. Enfim, aí saiu, assim, uma etapa que o Adriano promoveu, da Noriota, com 7 etapas. Ia se pagar muito bem para tropeiros, ia se pagar muito bem para todo mundo. Papeão, ia se pagar muito bem para todo mundo. E todo mundo, cresceu o olho. Aí o Neto Algeri saiu contra o sócio cabeceiro. E o Neto Algeri foi lá e pagou 20 mil com o novo, porque era sócio cabeceiro. E ele formou uma boiada excelente. Mas, enfim, acho que o Neto Algeri meio que deu uma desistida, acabou essas etapas. E o Neto Algeri deu uma meio que desistida. Veio o Terce irando e comprou todos os boi do Neto. E aí o Boite se destacou no Barreto, se destacou em várias cidades. Chegaram em Barreto, no próximo ano, o Neto, o Terce, falou para mim assim, ele gostava demais de mim, gente conversava demais. Às vezes, mais com o Milho do que com o Paulo Emílio, apesar dos dois serem amigos. E o Milho falou para mim, o Neto, eu vou vender minha boiada. E para o Paulo Emílio, eu vendo tudo, vendo um, vendo dois, vendo dez, vendo o que ele quiser. Porque, enfim, eu sei que lá meus boi vão ser bem tratados, porque meu pai não quer que eu viaje mais e tal. E, gente, quero vender. Para ele, eu vendo o que ele quiser. Chegando em meados de novembro, o Paulo Emílio me mandou buscar carregar a carreta com 21 bois. Traz a cabeceira do Terce, que você conhece melhor do que eu. E eu trouxe, e trouxe o bandido do Neixo. Mas chegando na fazenda, ele ficou bravo, ele ficou bravo, eu filmo bravo. E a gente tinha um boi que era duro demais, já o Holodun. E eu falei, nossa, o que você vai fazer com esse boi que já tem o Holodun? E eu quero, e vai. Enfim, levamos o boiado para experimentar aí no horizonte. Nesse tempo, veio Mississipi, forró pesado, todo, raio lês. Ele liga do patrão, não, raio lês, não, ele não quis trazer, porque ele dava muito trabalho. Bom, e não veio. Usei em si, veio a cabeceira, só o raio lês, não, porque ele tinha que ficar fechado. Ele pulava até, até de prédio que ele foi pulado. Aí, colocou assim no horizonte, levamos vinte boi. Colocou o bandido do primeiro dia, que eu não quis montar. Colocou na sexta, que eu não quis montar. Colocou um sábado em quem montar. Ele falou, tá vendo, você vai fazer o que é isso, boi, e tal. Nós fomos fazer um negócio de pé de Tupã. Já não levou o bandido, sei. Aí fomos lá, buscamos mais oito boi do Teres para experimentar. Aí, nesse meio, eu meio que saí do Palemiro. Eles foram muito bravos para mim, e a gente meio que deu uma descombinada por causa desse boi. Eu falei para ele, ó, Palemiro, o Teres, lá no Paraná, ninguém solta esse boi. Porque o Teres faz um desafio. Ele dá vinte reais, ele dá quinhentos reais, para ver se o cara aguenta, por exemplo, quatro segundos. Acho que abriu a mente dele, e ele começou esses desafios com um boi do Poi. Eu sei que ele tinha, depois eles fizeram uma gravação um pouco rapidinho. Ele foi muito bem sucedido, e ele acabou comprando o bandido. Mas ele não conseguiu, quando eu trouxe, ele não quis ir. E foi um mês de eu sair da campanha. Fiz isso. E depois virou esse fenômeno, que virou, né? Depois da mulher da novela, viu ele, né? Sim, aí ele começou a fazer esse desafio, e virou esse fenômeno, que tirou. Então, eu acho que o meu presente, que a... A Palemiro, e a Palemiro, eu acho que eu beneficia a Palemiro. Você ficou quanto tempo com ele? Uns onze anos. Dez onze anos. E tirando o boi de, tirando o... Você ajudou a descobrir muito boi bom também? Boa na sua, vários deles. Ai, ajudei a descobrir outro boi, assim, por exemplo, que eu me lembro agora, de imediato. Levamos o rodeio, era o rodeio fechado, na palestra. Hum. De um cara de Itáfres, trouxe outro boi. E até foi o cara, limbo a pessoa, que mudou nesse boi. Deu muito trabalho, falando, tá? Ele era muito bravo de preto. Mudou muito fraco. Muito fraco. Ele falou, esse eu não quero. Descartou. Aí, até tirou o australiano, tirou os boi de final daquela boiada. Enfim, e esse era de final também. Aí, ficou esse boi parado. Aí, eu vim fazer um rodeio em Nova Granada, em minha cidade de Natal, eu vim fazer um rodeio em Nova Granada. Aí, eu tinha que fazer o amador e fazer o profissional. Que essa data não bateu o fundo colorado. Porque a gente batia, aí eu tinha que ir para o Colorado, porque eu trabalhava com a paviceira. Mas, essa data não bateu, vim fazer Nova Granada e vim fazer o amador. E, eu trouxe esse boi chamado Prejuízo. Então, o amador, olha que eu vi o boi furando. Foi, é de final. Ele falou, você tá louco. Ele não trouxe. Se você não comprar, eu compro o boi para mim e vou vender para você depois. E, esse boi, todo mundo sabe que virou Prejuízo. Delegado. Delegado da América. Não, não. O juízo, ele continuou com o nome Prejuízo? Continuou com o nome Prejuízo. Nem Prejuízo. Eu achava que era o delegado depois. Não, não. Prejuízo. O boi era. Aí, o Paulo Matos foi, levou ele para Goiânia. Aí, eu fico ao lar de pedra, enfim. Vou ter ele lá no Pirapósio. No Prejuízo? É. Era de terapia. Eu cheguei no Pirapósio, ele falou assim. Ele deu uma boiada lá no fundo do peito. Ele vindo esse boi, um boi. Isso, olha um pretinho. Aí, ele falou assim para mim. E, será que vai no Prejuízo? Esse boi é duro, você vai vir por lá, Paulinho. Que foi puro. É, eu concordei. É, por favor. E esse boi quase que foi para o Skype. Se eu não trago ele no Amador. Falei, não. Eu fui sete segundos, pouco, nesse boi. Mas, por lá no meio da pista moeda, ele dá um preto e o ramo. E, sim, o boi é... O boi é... Contribuído. Ele comprou o boiado do Matos Vosso, veio um talismã preto, chifre para trás, e o Douglas o levou e embuchou. Eu não sei. O que aconteceu, embuchou. E eu passei a levar esse boi. E, embora é de final, Fabrício montou nele na final de torrinha, na final de caminete. Falei, Fabrício separado, ninguém tinha. E, ninguém tinha. Infelizmente, Fabrício caiu. Mas, ele rodava a faca de arinho. E os dogros andou levando um louvor. E, no começo, ele andou embuchando. Sei. Talvez o boi está no doete. Falei, não é assim. A gente não sabe o que é da verida. E não sabe o porquê. Mas, eu levava o boiado. Foi de final muito tempo. Pulou na minha boiada. Como de final. Porque, assim, como eu te falei, a gente tem duas boiadas. É de 12 de abril. Pulou comigo. Todas vezes no final. E eu tinha confiança no boi. Era por separar. Isso é igual falou Fabrício. Separar, ninguém tinha. Porque ele rodava para trás. O boi era muito bom. E, depois dele, vamos ver se eu me lembro demais. Como vocês achavam os nomes? Você batizou que boi ali, homem. Porque os nomes do Paulo Emeiro, os nomes exóticos, né? Você lembra de alguns que você batizou? Ah, é grafite. Bom, esse grego. Porque teve o grego que... O grego era o pacote lá de vocês, lá do Paraná? O grego veio do... Ele veio do Paraná. Ele veio do Paraná. Ele chamava pacote lá no Paraná. Um negócio assim, ele veio do Paraná. Eu também não fui lembrar onde. Aí, depois, como ele estava machucando muita gente, já ia mochou, mas aí já não foi mais o mesmo. Estou com o... É, eu estou com o... Gente, eu estou. Dá pra não lembrar. Dá pra lá com o... Pacote, moço. Depois ele veio por lá, pra cá e puseram esse nome dele. Agora eu vou te contar a história do Silveirado. Batou murcho, é isso, meu amigo. Agora eu vou te contar a história do Silveirado. O Paraná comprou cinco boi. Águia Branca, Sem Limite, Maracutaia e o Buritim, Jabutiqui. Do Intate. Enfim, comprou cinco boi. Esse Jabutiqui, além de pular ser, começou a gostar nos rodeios. Só que lá pro dono, era Deus do céu e o Jabutiqui na terra. Nós fomos fazer um rodeio em bularalho. Nós fomos se pôr a mim e os boi. Sem Limite, Maracutaia e de Céu, Águia Branca, tudo isso não. Por favor, os outros quatro, uma beleza, sensacional. Mais um Jabutiqui, eu vou matar. O homem falou, não, pelo amor de Deus, não. E eu estou comprando pra trás. O homem falou, olha, ele está murchando, eu vou ter que matar. Aí o homem falou assim, olha, eu tenho um boi novo lá. Você quer experimentar esse boi, nós troca. Aí levou o Sinato de Atá. Sinato de Sinato de Moval. Sinato de Sinato de Moval, montando o boi. Ele deu um pulo pra frente. Isso em Colorado é março, né? Ele deu um pulo pra frente lá que já bava, mas meio que já era um boi. E tinha leitura, tinha pego. Isso em março, Colorado. Quando foi em Barreto, foi o primeiro boi a ter tirado pra sinal. Chamado de Silverado, segue o Monfoneiro e ganhou o oitavo. Novo, vim. Você vê a sorte do tropeiro. Essa é a história de Silverado. Ali deu trabalho também, né? Nossa, saiu do Henrique dos cinco anos. Ficou um oitavo pra ver. Hoje em dia, não. O que você me fala dessa genética errada agora, bicho? E eu acho que as elétricas agora foram. E assim, é mais que o boi pro latô. Antigamente tinha mais de boi. Eu tô sentindo o quê, Rodete? Que antigamente vocês mandavam dez bois, você podia ter certeza que saia cinco mais ou menos bons. Cinco bons. Dez bois, se saia cinco bons e dois bons, um fenômeno, dois fenômenos. Eu experimento a carreira de bois, carreira de carrega, não faz nada, hein? Fomos na Barra do Garça. E hoje experimentamos 32 bois pra mim comprar um de média. Não era nem... era média. Pô, gente, eu tô achando muito difícil também. A turma vai experimentar boi hoje, você fica... Eu tô aí... Eu tropeiro só pro filho comprar boi próprio já hoje. Mas tem 30 bois, sai um bom. Mas tem um boi hoje pro latô, enfim. Ah, é. Acho que a Genésica deu uma funilada também? É, a Genésica hoje, elas deu mais. É porque hoje os bois, os bois, hoje, não tá mais pra... Hum, como é que é esse boi? É antigamente. O boi tá mais boi de julho. Tá mais boi pra corte. E o outro, sai mais boi pro latô, pô. E não sai aquele boi de julho, é. Aquele boi, fala assim, pre-caro, tem boi de mafinho, esse aí. É. Entendeu? A Genésica mais é rodador, pra nota, pra, né? É, o público hoje. Não, 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 não. Nós saía mesmo que era pra... É. Tropeito, escutava com tropeito, repitê. É, 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 é. O naval veio para o naval dele, mas... É, 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 é. Então, alguém se lafava tudo no fio. Você falou no moito, você falou no maracutaio. O maracutaio foi um boi muito duro. Muito complicado. Não sei o que você contar, hein. Muito complicado. Levantava bem a frente mesmo, a traseira. E uma boi que tá usado, de corda, muito, não tá. E esse boi veio lá do Paraná. O Paraná, o Paraná, o Paraná, ele teve muita sorte ali em comprarmos dois figuras. Muito, muito, não. Porque eles, na época, ele pagava bem, e às vezes, sim, enfim, é, porque ele sempre investiu. E às vezes, ele procurou porque não foi industria, mas ele, sim, ele pagava o que, às vezes, que nem valia, mas ele pagava. Puxa, tem um animal bom, entendeu? E ele sempre costuma, hein, de ter a primeira linha. Tá certo. E o sedém tem segredo? O sedém, qual que é o segredo do trem sair? O que? Sair ardido. O segredo é o segredo. Você tem que pegar o cara, que é sedém, ele de uma boiada, e você catar ele e colocar ele em outra, ele vai apainar. Não vai ser o mesmo desempenho. Cada boi tem sua. Cada boi, Dida. A mãe, ele nem vai acostumar com a boiada, porque eu, quando eu trabalhava lá com ele, você vê o andado do boi, você já sabe se ele tá bom, se ele não tá, se ele pode ir, se ele não pode ir. Então, a gente fechava a boiada, geralmente, na quarta-feira, a gente ia fazer a lista para o próximo rodeio, mas eu falava, ah, isso não tá bem, porque isso não deixa, ah, mas eu falei, não, mas não tá bem. Então, a gente, não se for, né, entendeu? Você sabe, quando um boi tá mal, quando ele tá bem, porque ele existe, só não andar. Agora, para mais finalizar com nós aqui, eu quero bater um papo para o Paulinho, só ver um pouco da história dele. Nós estamos aqui na arena, o recinto veio de Nova Granada. Fala para mim, que isso é o Hernando de Ribeiro. Que história tem para você essa arena aqui? Que lembrança tem nessa arena aqui? Você pode puxar lá do fundão, quando começou. Treino, etc, e tal, fala para mim. Eu sei que é emocionante você lembrar disso. Eu sei que você tem muita história aqui, da mesma forma que eu tenho história no rodeio da minha cidade, no recinto da minha cidade. Tem que ver que não é só o juro desse recinto, mas a minha casa é cheia, ela não foi também cheia. Eu sempre fiz suas eleições aqui, 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 o povo levantava, entendeu? O povo gostava de verdade, né? Você viu começar aqui, Lut? Tudo? Começar aqui? Tudo. Nós somos os fundadores, sim. Eu sou muito mais velho, somos fundadores, que é através de nós que o Clínio de 40 se incentivou a montar isso aqui, entendeu? E aqui era o seguinte, na época, do rodeio de mesa aqui, era a boiada do Tião Procópio e Paulo Emílio. Isso aí, igual o Paulo Emílio falou, era a disputa de tropeiro. Aí, amigão, no começo de ano, a boiada descia naquele gás que afimaria. Então, aqui pulou tudo. Garotinho, macaco, pulou tudo aqui. Nossa, o Alri, trava a teta, aquela boiada do Tião Procópio e o Paulo Emílio, né? Isso era infante. Aficiante foi. Arena de Nova Granada, hoje está aí. Tem outro recinto, eu não sei esse? Não, não. Tem até o Crepe lá embaixo, mas o Rodeão vem aqui mesmo. Tem, Rodeão. Você é amigo do Purguinha? Muito bom. Olha, eu não quis. Não estou há muito tempo junto. Muito tempo. Somos amigos de tomar cerveja de monta. Apesar que eu não tomo uma cerveja, tomo uma piluta. Amigo. Amigo, eu lembro. Purguinha, quem mais outro? Purguinha foi fenômeno da montaria em torno. Sim. Mas aí vinha... É, de Granada e talvez do Brasil. O Osmar, nesse ano, daqui... Não, de Nuclid. De Nuclid, ele é mais. É amigo, tem gente famosa. Purguinha, na época dele mesmo, ele está vindo na cabeceira, talvez um dos melhores do Brasil, né? Sim. Foi em fabceira. Ele é um chique espiritual. Estiloso, né? Ah, estiloso demais da conta. Então é isso, eu queria saber um pouco mais sobre essa arena aqui, igual você falou, que começou aqui. E é emocionante lembrar do começo de tudo, né? Eu vi que você parou um pouco, deu uma pensada, uma analisada e passa um filme na cabeça, né? Tudo aconteceu aqui. Porque é aqui que, praticamente, a gente começou, né? A menos, aqui teve o campeonato da Manchete, só 20 mil e tantos anos atrás. Era cá, não sei o que, era lutar, de hoje, você veio no Brasil. Então, meio que, eu mandei o abraço, apesar que o ano passado, esse ano, a festa que foi de Reberta, parabéns ao presidente de São, parabéns que abraçou a causa. E levantou isso aqui de novo, porque Nova Granada ficou uns oito anos sem fazer uma festa neles. Serviu a, esse ano, teve uma festa aqui de Reberta. Muita gente, superiante, foi tão aberto. Nossa, que foi um espetáculo. Espetáculo. Resgatou desde Nova Granada. Bacana, Rolete, foi maravilhoso estar essa tarde com vocês aqui, reunir essa máfia que reuniu aqui, a nata do Rodeiro, né, Paulinho? A nata do Rodeiro, esses encontros é muito importante. Eu fui, sim, bomba desse papo, não sei qual é, Paulinho. Porque o bomba, a gente sabe o que foi, a gente sai deslocado do Rode, do Paraná, ou um local do Mato Grosso, que precisa de São Paulo. Vem gente de Minas, vem todo mundo. Aqui se encontrou os amigos, se fazia 30 anos, se não via, 40 anos, nossa. Aí cê vem se encontra aqui, 30 anos, cê não viu, amigo, onde, Mike? Onde tem, pai, sem preços. Não tem preços? A minha mãe, deve, ninguém te fala assim, eu não vou não, mas fala assim, poxa, eu vou lá, porque eu não quero ver o fulano, vai encontrar, encontrou tudo. Olha, Rodeiro, Lucinho, do Valdemir e mais uns outros amigos, essa semana, correndo atrás, porque, sabe, é muita coisinha, é muito detalhe pra você pensar, talvez até falte alguma coisa, que a gente não esqueceu, mas espero que os amigos te veem, gostou da festa, porque estamos fazendo tudo pra sair tudo o melhor possível, entendeu? E eu aceito foram boước para nós, esse bem, noеленado, nos nossos amigos, fora, dança, tchau, tchau, maio, bom, 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 bom E aí no céu, que sobrou para nós, ós, amizade, nossa amizade, agora vem aqui, né, quid Reto? E se Deus permitir, vai continuar reunindo grandes nomes do Rodeio Brasileiro. Eu falo em meu nome, em nome dos meus inscritos no canal. Para mim é um prazer muito grande e agradecimento a vocês, que representou muito o Rodeio Brasileiro. Com certeza, fizemos nossa parte. Fizemos nossa parte, vocês são heróis do Rodeio, vocês podem ter certeza. Eu também sinto muito o Rodeio Brasileiro de Forte Bora, também tem a pessoa aqui. Quedas e quedas. Não é nem espalha aqui, tá? Deixando a autoridade que nós temos aqui. Então nós temos essa oportunidade, nós temos aqui. Ficou por aí, ela dizia, agora, para aí, vem aqui. Ah, eu convidei o fulano lá do Paraná. Mas vem, 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 fulano, Paulo e Colorado, o Neu Elias, a um milhão dele, tá bem. Tá aqui, ó, gostoso, bem bacana. Vim na cidade, é, pô, na pessoa, pô, pô, pô. Boa satisfação, eu recebi um encontro, não dá livro, daqui, mas, nossa. Hoje é de 30 e poucos anos, rapaz, tem, tô com vontade de cruzar esse pódio para vir aqui, não é? Quando falou que vai ter encontro dos calvois lá no Nova Granada, dos veteranos, velho, eu falei, tô dentro. E aqui nós temos as lendas, nós temos histórias pra falar. Tem, tem, tem. As amizades, essas pequenas horas. Olha, então, eu vou despedir do C e vou cruzear com o Paulinho, que vai ser outra materna. Então, falar com você. Satisfação é minha, é o segundo encontro que nós se encontra, né, da vez que nós se encontrou ali, não deu pra nós prosear direito, né, nós conversou, mas não deu pra fazer nada, né, ali em São Carlos. Jabuticabau. E agora a gente tem o prazer de vir aqui, bater esse papo com as outras aí, tomara que a gente vai continuar se encontrando nos outros encontros aí. Pra mim foi um prazerzaço. Beleza, meu irmão? Por meu. Tomela, por né? Muito bem, espero que tenham gostado. Você que ainda não é inscrito no canal, clica aí, se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado a cada publicação. Beleza? Um abraço a todos e tudo de bom!